Sertaneja Só pra não te ver chorar Na ilusão deste poema Eu roubava um diadema Lá no céu pra te ofertar E onde a fonte rumoreja Eu erguia a tua igreja Dentro dela o teu altar Sertaneja Por que choras quando eu canto? Sertaneja E este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que canto mais do que eu A tristeza do teu pranto Vem agora A alegria vem depois Vou subir por essas serras Construí-la noutras terras Um ranchinho pra nós dois Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que canto mais do que eu Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora